Beleza, galerinha? Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Francis Luz. Tô aqui com o UBS Studio e vou explicar pra vocês como vocês vão configurar, tá bom? Então é o seguinte, tá aqui nessa tela aqui, ó. Aí vocês vão clicar bem aí, ó, em configurações, ó. Tá vendo aí, ó? Aí vai abrir essa aba aqui, tá? Aí aqui, em geral, vocês vão deixar aqui em português, tá? Tema, vocês podem deixar padrão, ok? E aqui você pode deixar desbarcada essas duas abas, tá? Aí vamos para a aba de transmissão. Transmissão, galera, é o seguinte. Aqui vocês vão colocar, mesmo aqui, ó, serviço, né? É, vocês podem escolher aqui, personalizar, vocês podem colocar games, né? Ou aqui já tem as opções, ó, YouTube. Como eu trabalho com YouTube, eu vou colocar aqui, ó, YouTube. Tá? Aí aqui é a chave de transmissão, tá bom? Essa chave de transmissão é o seguinte, vocês vão lá no canal de vocês. Quando vocês for programar a transmissão, vocês vão para essa tela aqui, ó. Aí tem aqui, ó, chave de transmissão. É só vocês clicar mesmo aqui, ó, copiar, tá? Aí vocês vão lá no OBS e vocês colam aqui, ó. Tá aqui a chave de transmissão. Transmissão, certo? Aí vocês, vocês pegam, vocês vão agora em saída, tá? Ó, saída. Aqui em saída, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer, é, vocês vão colocar em avançado. Tem aqui, ó, modo de saída. Com certeza vai estar outro nome aqui. É porque eu já configurei, né? Mas vocês vão colocar, ó, avançado, tá? Quando vocês colocarem em avançado, aí vai aparecer aqui, ó, transmissão, gravação, áudio. E esse, é, coisa e repetição, né? Então, aqui, ó, a faixa de áudio. Se você vai usar um microfone com a mesa de som, você deixa só, só uma faixa, né? Se você vai usar duas faixas de áudio, significa o quê? Que você vai usar o microfone, né? Com a mesa de som e também o áudio do computador. Que, às vezes, você pode querer colocar uma trilha, né? Um áudio, certo? Rodar um vídeo aí, uma coisa, né? Então, você deixa marcado aqui, ó, dois, tá? Aí, aqui, codificador. Aqui é só a placa de vídeo, certo? Então, você vem aqui, ela vai aparecer, ó. Aí, você escolhe aqui, é, na minha aqui, ó, essa daqui, tá? H.264. Aí, aqui, vocês marcam essa opção, redimensionar a saída. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, 1920, que é a qualidade da transmissão, certo? 1920 por 1080, tá? Aí, aqui, vocês vão, vão deixar, é, balance, sede, né? Vocês vão deixar perfil desse jeito aqui. Aqui, um intervalo, vocês colocam dois, tá? Controle de bytes. Controle de bytes, vocês podem deixar aqui, é, vocês podem deixar CBR, tá bom? E, aqui, a taxa de bytes, é o seguinte, é, depende da sua internet, certo? Se você tiver internet aí, boa, de 100, 100 mega, você pode deixar essa daqui, ó. 6.000 KB, né? Aqui, vai tá, vai tá 2.500, tá bom? Mas, uma taxa de bytes, 2.500, é uma qualidade muito ruim, entendeu? Então, vocês têm que deixar aqui, ó, 6.000 KB, tá bom? Que não vai travar a sua, sua transmissão, tá bom? A latência, você deixa normal, e aqui, você deixa em 2. Aí, vocês, vocês pegam e arrastam um pouquinho isso aqui, tá bom? Aí, é o seguinte, depois que vocês arrastar, aí vocês vão ver o nome aqui, aplicar. Vocês já, já aplica logo aqui, pra salvar, ó. Aplicar. Ok, tá? Aí, vocês vão lá de novo aqui, em configurações, tá bom? Que a gente já configurou aqui, ó, a transmissão. E a saída, né? Aí, ó, vamos configurar aqui, ó, gravação. Na gravação, galera, vocês têm aqui, ó, caminho de gravação. Significa que, quando vocês gravar um vídeo, vai para esse caminho aqui, ó. Seus, a pasta de vídeos, tá bom? Vocês podem deixar desmarcado aqui, gerar nome de arquivo, tá bom? Formato da gravação. Eu recomendo vocês colocarem aí MP4. Eu não sei qual o formato que tá aqui, mas o formato que tá, que vem de fábrica, não é recomendado pra você, é, postar no YouTube, você que quer fazer gravação, entendeu? Então, o recomendado é esse aqui, MP4, tá bom? Faixa de áudio, vocês colocam marca 2 também, certo? O codificador é só a placa de vídeo. E aqui, vocês marcam, redimensionar a saída, ó, vocês estão vendo aí, ó. Vocês colocam aí 1920x1080, tá? Aí, é, aqui o usual, você deixa aí, você pode deixar isso aqui em rixe. Aqui, você pode deixar 3, tá bom? E a taxa de bits aqui da gravação, você pode deixar 6.500, tá? Latência, você pode deixar normal. Aí, vocês vão lá de novo, vocês arrastam um pouquinho, ó, vocês vão mesmo aqui em cima e arrastam aqui, é, porque eu tô gravando aqui e tá um pouco de dificuldade. Aí, vocês vão lá embaixo, lá, e cliquem em aplicar, tá bom? Pra já salvar. Aí, mesmo aqui em áudio. Áudio, vocês deixam aí, ó, 48hz, tá? Vocês podem deixar estéreo. Áudio do desktop, pode deixar padrão. E o áudio 2, vocês podem escolher aqui o... É a sua placa de áudio que você vai usar. No meu caso, a minha é a M-Audio, tá? Vocês podem colocar aqui, que já vai aparecer. Certo? Aí, vamos aqui para o vídeo. O vídeo é o seguinte, a resolução base, vocês podem deixar... Vocês podem deixar 1920, tá? Então, 1920 por 1080, tá bom? E a resolução de saída, da mesma forma, tá? 1920 por 1080 linhas, tá? Aqui, você deixa dessa forma aqui. E aqui também. Aí, vocês vão lá e salva, tá? Aqui, isso aqui você não precisa mexer. Aqui é teclas de atalho, tá? Depois, com o tempo, você vai aprender quais são as teclas de atalho. E aqui, avançado também não mexe, tá? Pois é isso aí. É só vocês salvar o que vocês fizeram aqui. Vocês arrastam um pouquinho aqui, ó, com o mouse. E aqui embaixo vai aparecer a palavra em aplicar. E vocês aplicam, tá bom? Aí, aqui, galera, eu vou te ensinar aqui como vocês vão fazer para vocês configurar a webcam para vocês filmarem, tá bom? Então, aqui, ó, não tem complicação. Vocês vão apertar aqui em mais. Aí, vocês vão renomear câmera do notebook, por exemplo, né? Aí, vocês vão ver aqui. Aí, aqui está o dispositivo, tá? Já está filmando aqui. Aí, vocês vão puxar uma imagem aqui, ó, tá? Vocês vão clicar mesmo aqui em mais, ó. Aí, vai aparecer, vocês vão colocar imagem. Aí, aqui, vocês renomeiam, tá bom? Vocês podem renomear aí. No caso, eu coloquei aqui, fique em casa, né? Que eu vou fazer uma live. Aí, aqui, é o seguinte. Vocês vão procurar mesmo aqui, ó. Aí, é só clicar mesmo aqui na imagem que vocês querem que vá para lá. Que já fica lá no canto. Dá o ok aqui, ó. Aí, pronto, ó. Vocês só... É só vocês arrumarem aqui, ó. Colocar no cantinho, tá? Pois é isso aí. E aí, quando vocês for fazer a gravação... Certo? Vou voltar e colocar aqui. Para vocês iniciar... Se vocês for fazer uma gravação, só no computador, vocês cliquem aqui, ó. Iniciar gravação. Se vocês for transmitir, vocês cliquem aqui. Iniciar transmissão, tá bom? Então, não tem erro, tá? Pois, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa videoaula, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu like. E, principalmente, é... Comente esse vídeo aí, tá bom? Não custa nada você comentar se deu certo. Se eu conseguir te ajudar, tá bom? E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilha aí, ó. No Facebook e também no... No status do WhatsApp e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.